Canal Manolo Games, diversão e informação pra você! Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem! O assunto de hoje é, jogos de corridas para o Xbox 360, aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Fala aí mano lá do YouTube, beleza? É nóis aí! Sejam bem-vindos, né? Eu com a Manolo Games, eu mais uma vez aqui com vocês, o Adilson. Então, o assunto de hoje é o seguinte, Xbox 360, jogos de corrida. O jogo que eu tenho aqui é o Part Start, é o Need for Speed Hot Pursuit. Esse vídeo foi feito a pedidos aí pelo pessoal do canal, certo? Vamos dar ok aqui, pegar minha conta aqui e tal. Ó, sem internet, velho. Puta que nossa, para, né? Tá, não vai dar então? Vamos lá, a internet tá brava aí pessoal, não tem como, cara, não dá certo. Pessoal, esse jogo é o Need for Speed Hot Pursuit. O pessoal pediu no canal aí, para a gente fazer um vídeo desse jogo. Vou pegar aqui o modo carreira, sem muitas delongas, né? Pensa num jogo lindo. Olha aí! Gráfico em altíssima resolução, Full HD, 1080p. Ó, você pode escolher umas fases aqui, porque eu até já dei uma jogadinha nele aqui, ó. O jogo não é difícil, né? De correr aqui, ó. Até é fácil. E... Assim... É muito lindo, tá? Eu vou jogar aqui para vocês darem uma olhada como que é. Infelizmente não tem milho em português, não tem tradução em português. Mas dá para jogar, né? Eu já, nessa fase aqui, já começo com o Porsche. Certo? Então vamos ver o que dá para fazer aí. Se você chegar em primeiro lugar, você ganha as recompensas, ó. E eu gosto de um Porsche amarelo aqui, ó. Aqui, ó. Pessoal, dá uma olhada na qualidade do gráfico. Gráfico é nas alturas. Vamos ter que ver dessa aqui, então. É um jogo muito gostoso. Eu acho que todo mundo gosta, né? Do Need for Speed. Não tem que nem gostar de jogar aí. A série, né? É muito bem feito. O pessoal tem um controle de qualidade muito bom. Vamos lá, então. Vamos parar de falar e vamos correr, né? Aí, seguinte. Eu tenho que ficar... Se eu fizer seis mil, eu fico em primeiro lugar. Quatro mil em segundo e três mil em terceiro. Certo? Eu tenho que levar o carro até a minha reta final. Tá? Olha a qualidade do jogo, pessoal. É uma coisa... Olha os gráficos disso daí. Nossa, é um negócio que alegra, gente. Até para jogar, né? Dá uma olhada aí. Eu vou correr por essa estrada aí, nessa highway. Olha aí. Olha que legal isso. Às vezes a gente fica só olhando, né? Ó. Eu vou correr por esse povo aí, hein? Já, né? Já. Vai, 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 manoada. Vai. Uhul. Aí, meu irmão. Eu estou em quinto lugar. Jogar um turbo aqui que faz parte, né? Uhul. Uhul. Ó, terceiro lugar. Nossa. Pessoal, dá uma olhada no jogo. Uhul. E o som. O som é muito bom. Nossa senhora. Vai, manoada. Aí, manoada. Uhul. Ó os caras ali, eu querendo me tirar da estrada. Ah, uma boa que eu rosto gênero, velho. Nossa, eu nem vi, cara. Putz. Olha a distraída, hein? Nossa senhora. Olha o carro, o estrago do meu porco. Aí, manoada. Estou chegando, hein? Passar pra cá. Nossa senhora. Pô, eu estava em terceiro, já ia pra segundo. Nossa. Estou mal aí, estou mal aí, manoada. Olha o cara me dando chegar pra lá, velho. Ó, cadê ele me dá um relo ali? Então tá. Nossa. O jogo é muito lindo, hein, gente? Olha. Olha essa paisagem aí, gente. Tá. Nossa, o cara já veio quase... Nossa senhora. Uhul. Aí, manoada. Empolgada aqui, hein? Vou dar câmera aqui, né? Vocês veem a sensação. Uhul. Dá tchauzinho pra ele. Dá tchauzinho pra ele. Nossa, já me passou de novo. Dá tchauzinho pra ele. Dá tchauzinho pra ele. Uhul. Nossa senhora. Vou dar câmera aqui, ó. Olha a paisagem, galera. Nossa, muito bom, hein? Ó, esse jogo aqui já não... Me empolguei demais com a paisagem aqui, ó. Vai, 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 vai. Nossa, cara. Pô, que coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, manoada. Vamos lá, ela. Tô aí. Ah, xixi. Fiquei em quarto lugar, não ganhei medalha. Ó, tinha ficado em primeiro antes ali, né? Quarto lugar, né? Vamos lá, vamos lá. Não ganhei medalha dessa vez, mas eu tinha ficado em primeiro. Então, olha aqui, vou mostrar. Vamos ver outra fase agora, né? Aí, manoada, ó. Ganhei esse carro aí, ó. Vamos ver o que dá pra fazer com esse carro aí, né? É... Tá. Vamos correr aqui. Então, esse ninho de faro speed... Olha que da hora, velho. Que carro é esse aqui? É um dodge? Então, ganhei um dodge. Olha, cara. Vermelho, deixa eu ver. Azul. Ah, azul. Azul tá lindo. O dodge de ar de nele. Pessoal, então é o seguinte. Você vai ganhando a corrida, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Você vai ganhando os pontos, certo? Aí, conforme é uma quantidade de dinheiro que você ganha, você tem mais carros. Ali eu não ganhei em terceiro lugar, mas eu já tinha ganho em primeiro. Então, tinha dinheiro acumulado, né? Tá? Então, vamos ver essa outra pista aqui. Tá? Vamos ver como é que ela é. Olha só o jogo. Aí, Manolada. Nossa, cara. O carro derrapa demais. O carro é bom, mas derrapa demais. Vamos ver, vamos ver. Olha essa paisagem aí, galera. Nossa Senhora. Vai, vai. Vamos dar a câmera aqui um pouquinho. Tá como é que é, né? Vamos ver. Nossa, o jogo é muito legal. Muito bom mesmo, pessoal. Ninja for Speed, Hot Pursuit, Xbox 360. Tem pro Playstation 3 também, né? E tem pro Playstation 2, tá? Nossa Senhora. Vai, 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 vai. Ó, tá quase acabando. Nossa Senhora. Manolada. Isso, passa pelo lado direito. Aê, Manolada. Nossa Senhora. Nossa Senhora. O que que houve aqui? Perdi o controle do carro? Vê ela, hein? Aê, Manolada. Vamos ver o que vai dar aqui, hein? Vai, 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 vai. Vai, vai. Não. Vai da frente. Ó, o cara vem da minha... Ó, que merda, cara. Fica nervoso não. Fica nervoso não. Ó. Traz teu cachorro lá. Como assim, não? Traz teu cachorro lá porque dá uma bicuda. É que isso? Ah, tem que dar... Tem da bicuda de alguém aí, né? Tá nervoso? Nossa. Vai, 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 vai. Aí, Manolada. Olha que linda essa paisagem, cara. Nossa. A gente acabou, né? Seu Xbox 360 já tá fazendo tudo isso. Imagina o que que vai fazer o Xbox One. Né? Nossa senhora, ali. Arranhei o carro ali, né? Fazer o que? Faz parte, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. Pô, vira, cara. Tô fazendo a curva aqui, o carro não vai. Aí, Manolada, presta atenção. Nossa, que da hora aí. Pessoal, aquela corrida ali eu terminei em segundo, então. Tá dando tempo pro nosso vídeo aí. Foi só pra mostrar o Need for Speed Hot Pursuit. Tá acabando a bateria da nossa máquina aí. Tem que terminar mesmo, né? Eu ia fazer mais, mas fazer o que, né? Então, por enquanto é só. Fica um Deus. Abraço. É nóis, Manolada. Uhul! Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado! Obrigado! Obrigado!